Olá, estamos começando a nossa live de hoje, agradeço a 645 mil inscritos no meu canal, muito obrigado, muito obrigado mesmo, e sempre digo, se você gosta do canal, do conteúdo, das lives, das entrevistas, da perspectiva que nós temos, analítica, crítica, propositiva, indique o canal a um amigo, uma amiga, é muito fácil, canal no YouTube, Marco Antônio Vila, diga para ativar as notificações, coloca like no que vocês gostarem de usar, como vocês muito bem fazem, a página dos comentários, lembro também que nós criamos o clube, o clube é um conteúdo exclusivo que a gente produz durante o mês e vai paulatinamente alimentando o canal, a parte do clube, que é exclusiva, são duas formas para fazer parte do clube, clique ali que você tem todas as informações, lembro que no Twitter pode me seguir pelo Vila Marco Vila, Instagram, arroba o Marco Antônio Vila Oficial, e na plataforma de cursos, www.cursosdovila.com.br, lá tem todas as informações sobre os três cursos que estamos oferecendo, ou seja, História Política das Constituições Brasileiras, História da Ditadura Militar no Brasil, o que é fascismo, www.cursosdovila.com.br. Por fim, o lançamento dia 13 de dezembro do meu livro, a partir das 17 horas, Livraria da Vila, Shopping Genópolis, aqui em São Paulo, o meu livro, Um País Chamado Brasil, a História do Brasil do Descobrimento ao Século XXI. Bem, vamos lá, lendo ali, lendo lá, e é inacreditável, eu queria antes falar de algumas coisinhas rápidas, mas muito rápido, nós temos grande, a elite, a elite política brasileira é fantástica, né? Eu queria falar do General Heleno, porque afinal ele tá na elite política, ele tá lá no Palácio do Planalto, o General Heleno é um grande historiador, naquele seminário que fizeram em Lisboa, que por sinal tem notícias hoje aí de gastos fabulosos, com dinheiro público das pessoas que pra lá foram mais de 500 mil reais, avião da FAB, meu Deus do céu, mas, eu não sei, eu acho que eu vivo, eu sou de outra época, eu tô meio defasado historicamente, né? A minha concepção é de república, isso daqui é tudo, menos república, mas tudo bem, aí foram lá para Lisboa, fizeram lá, toda coisa inútil, que podia ser feita aqui no Capão Redondo, mas ninguém quer ir para o Capão Redondo, quer ir para Lisboa, né? Inútil, ali não tinha nada que interessava, tal, com todo respeito aos picaretos, é picaretagem, mas vamos deixar isso de lá. Aí, o General Heleno, com o Aldo Rebelo, ex-deputado federal, foi ministro, etc., estava falando sobre segurança, questão da Amazônia, geopolítica, tudo o que ele não sabe. Ele é general de quatro estrelas, aí, em certo momento, uma hora e 52 minutos, se não me engano, tá? Pode olhar, não é? Aí, foi dar uma olhada, ele falou o seguinte, o grande general Heleno, que em Rondônia, no século XVIII, né? Só lembrar, durante o período Paul Balino, para explicar, foi criado lá o Forte Príncipe, foi pelos portugueses, na questão geopolítica, a disputa com a Espanha, né? Aí tem a ver também com o tratado, que vai dar no Tratado de Seu Atilio Fosso, em 750 era o Tratado de Madrid, está tudo aqui no meu livro. Então, vai colocar um forte ali, né? Para proteger, mostrar que estava presente Portugal lá na disputa territorial com a Espanha, aqui da América, né? O forte Príncipe da Beira. E disse que o grande general Heleno, um gênio, o general Lentuas, uma maravilha, e disse assim, que os portugueses vieram de caravela, sim, caravela, isso, em Rondônia, e trouxeram as pedras, porque lá não tinha pedras também. Então, é assim, seu general Heleno, quatro estrelas, só se for exército de Branca Leone, se fosse sério, não seria cabo, cabo já seria um absurdo. Caravelas em Rondônia, sim, vocês não ouviram errado, grande general Heleno, e trouxeram pedras nas caravelas para construir o forte. Esse homem ganhou uma fortuna, foi também de um mista, nas Olimpíadas ganhou um dinheirão, grande pessoa, foi mandado embora do Haiti, só aprontou problema lá, né? Mas grande pessoa, é um gênio da raça, do exército Branca Leone, porque isso não é exército brasileiro, não. Caravela em Rondônia, é um piadista, mas também está lá com o Beócio, o terrorista capitão, que é presidente da república, né? E as caravelas eram trazendo as pedras, sim, de Portugal, as caravelas vieram indo, até chegar a Rondônia, que com muita facilidade no século XVIII, que vocês sabem que era bem tranquilo, né? E aí construíram forte. Realmente, parabéns, general Heleno, tu és um gênio da raça, parabéns, parabéns, parabéns. General de quatro estrelas, né? Leia, general, vou falar para o senhor, o senhor quer aprender um pouquinho? Leia, sugiro ao senhor, bem baixinho, discretamente, vai, né? Porque o senhor não faz nada, porque no Palácio Planalto é tudo mandreão, né? Mandreão ali, mandreão acolá, né? Leia, vai ler, não leia escondido, não, foi embaixo da mesa, não, escondendo a gaveta, leia. Um país chamado Brasil, tá? Marco Antônio Viral, você aprendeu um pouquinho, né? De história do Brasil, que é uma vergonha. Não vai falar que o senhor estava lá em Portugal também. É Caxias, era uma missão de Caxias, né? Não vai, não, hein? Porque os outros, em nome de Jesus, Deus não comando. Os Verde Oliva, dizem que é tudo Caxias. Caxias, não. Não põe o Luiz Alves de Lima e Silva no meio, ele sabia que era um pouco difícil chegar com caravelas enrolando, trazendo as pedras. Então, estude, homem. Deixa de ser preguiçoso, né? Então, vamos lá. Primeira coisa, lembrar o nosso grande historiador. Segundo, a eleição chilena, hein? Nós vamos ter um segundo turno, fantástico, hein? Agora, é incrível a desmoralização da política feita por pseudo-liberais, né? Esse Franco Parisi, candidato que estava nos Estados Unidos, ele fez a campanha dos Estados Unidos para a eleição chilena, teve 10% de voto. Veja a entrevista do Alberto Agio, nosso canal, que antecedeu a isso, né? E ele já apontava isso. Incrível, o cara é candidato a presidente do Chile e fica na Califórnia. É inacreditável, inacreditável. A desmoralização da política, porque antes você tinha aqueles que usavam da democracia para tomar o poder e impor a ditadura. Agora, você tem aqueles que usam da estrutura dos mecanismos democráticos para desmoralizar as instituições, como esse Parisi aí. Terrível, 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 terrível. Queria também destacar um fato, a questão do PSDB. Até comentei hoje, me perguntaram, e aí as prévias do PSDB, e aí eu falei o seguinte, todo mundo, qualquer cientista político, qualquer historiador que trabalha com políticos, sempre fala, e nós falamos tantas vezes aqui que o Brasil não tem partidos políticos propriamente dito. Tivemos um certo, no momento, nessa conjuntura, tivemos, por exemplo, no período de 1945 até 65, quando veio o Ato Institucional 2, e aí vai extinguir os 13 partidos políticos, vai criar o Bipartidarismo, a NMDB, mas naquele período nós tínhamos alguns partidos que tinham cara, tinham rosto. As pessoas falavam, a UDN sabia o que pensava o UDN, PTB sabia o que pensava o PTB, PSD o que pensava o PSD, eu estou me referindo ao período 45, 65, e falava PL, PL era o Partido Libertador, do Raupila, parlamentarista, estatal, e as pessoas sabiam o que o partido pensava. Então havia uma identidade, e isso é fundamental. E tinha vida dentre os partidos, tendências, disputas, tinha a Alamoça no PSD, na UDN, tinha a Alamoça Nova, etc., 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 etc. E isso é o que trancando não são os partidos políticos que tem vida. Se você vai aos Estados Unidos, a cada quatro anos nós assistimos aquele espetáculo lá das primárias, quando eles percorrem todos os estados, a toda aquela disputa, e durante um ano antes, muitas vezes, das eleições, você tem toda aquela discussão que joga a luz sobre os partidos, no caso lá, fundamentalmente dois, e joga a luz sobre os candidatos, e discussão do futuro do país. Então isso é importantíssimo. Aqui no Brasil, o único partido que tentou fazer isso, e tenta fazer, e comete erros, é o PSDB. Registre. E aí, como eu falei hoje, não podemos fazer análise de arquibancada. Vamos entender o seguinte. A gente reclama tanto que existe o dedaço, ou seja, dentro do partido, o cacique, aponta quem vai ser o candidato a isso ou aquilo, nós sempre criticamos isso, não é verdade? Que isso não é ter vida partidária. O que é ter vida partidária? Ter discussão interna no partido. Primeiro ponto. Tem aqueles que dizem que a discussão leva à divisão. Olha, está dividido porque tem leituras diferentes. É claro, se você tem discussão no interior do partido, você teria que ter leituras diferentes. Por exemplo, sobre a conjuntura. Como qualquer partido que é político sério, tendo que ser assim. Aí eles apontam isso. E depois apontam assim. Poxa vida, isso mostra que tem divisão. Esse partido já está dividido. E os democratas, no caso norte-americano, como é que fica, então? Que você tem muitas vezes dez candidatos que iniciam a corrida, até ser escolhido um finalmente. Como é que fica? E muitas vezes o segundo lugar acaba sendo vice, naquelas composições, etc, etc, etc. E no caso aqui, o que é curioso é que tudo isso que os analistas criticam, que os partidos não fazem, o PSDB tenta fazer com todas as suas limitações, política e ideológica, e são muitas. Então, aí veio todo esse barulho. Por quê? Porque o aplicativo não funcionava. Então, a questão aí, é importante destacar, acho eu, não é a resistência das prévias. O problema, claro que não, é a incompetência do presidente do partido, que é o incompetente. Que com dinheiro, porque grana não falta, de fundo partidário, não consegue ter um aplicativo, ou uma outra forma de consulta aos filiados, que o TSE está ali ao lado, e tem expertise para tal. Poderia consultar com bastante tempo, né? Não, faz um espetáculo patético, ridículo, que foi o que nós acabamos assistindo aí no último domingo, e ninguém sabe quando é que isso vai terminar. E aí, vem aqueles analistas de arquibancada, e fala assim, mostra a divisão, está perdendo para ele mesmo, é o contrário, a crítica tende a ser dirigida a quem organizou aquilo, que horror. Agora, ter consulta é ótimo. Eu lembrei, inclusive, hoje, na hora do almoço, que em 2002, o PT, o Suplicy, cometeu o sacrilégio, porque no caso do PT é sacrilégio, de falar para o Lula, em 2002, antes, não, vamos fazer, vamos disputar aqui, não é você que vai ser o nosso candidato do PT, entenda-se tal. E aí, o Lula ficou louco da vida, ficou com ódio até hoje do Bolsonaro, do Suplicy, tem um ódio danado, né? E aí, eles disputaram, o Suplicy teve 15%, o Lula teve 85%, foi o candidato do PT na eleição de 2002. E por que o Suplicy achou do que estava no direito? E tem toda a razão, não se explica isso, qual a razão que ele fez, ele fez, na minha leitura, ele fez muito bem, disputou, apresentou ali a sua visão, né? a sua visão de mundo, perdeu dentro do partido e a vida seguiu, pronto, acabou, não tem nenhum, não tem nenhum problema. O que aconteceu? E nunca mais aconteceu nenhuma consulta dentro do PT. O Podemos consultou para receber o Moro, entre os filiados, houve discussão, não, e já sabe que ele vai ser o candidato, né? O PDT idem com o Ciro, o PT idem com o Lula, o PL do Valdemar, deverá ser, porque nunca se sabe, tudo que envolve o Bolsonaro nunca se sabe, poderá ser também. E aí? Quer dizer, tem consulta? Não tem. E onde tem consulta? Todo mundo quer que tenha consulta, onde tem, o pessoal critica no inteiro. Deu para entender a coisa? É importante. Tem países, inclusive, que você tem uma legislação, que obriga o partido a fazer esse tipo de consulta, puxa vida, né? Bem, vamos em frente, mas é uma observação que eu achei engraçada. Eu falei, pô, caramba, há uma outra, há uma outra, há uma outra, há questão também da pesquisa, né? Saiu a pesquisa Paraná, Paraná Pesquisas, né? E coloca lá o Moro, lá, e com o terceiro lugar, com 10, 11% dos votos, portanto, com dois dígitos, tal, né? E aí é interessante, porque um deputado de São Paulo, lá, falou, é, o fascista, não sei o quê, eu falei, olha, pode-se criticar, de todas as formas, o Moro também, né? Mas é que o conceito, o fascismo, não dá, não cola com a questão do Moro, então, precisa aprender os conceitos, até sugerir que faça o meu curso, o que é fascismo, para entender o que é fascismo, tal, mas vamos ver, e estamos atrás aí também, porque eu acho que temos, temos de ouvir todos, né? Esse é o objetivo desse canal, todos aqueles que queiram, né? Ouvir, é ser entrevistado no canal, porque tem coisas que vocês não imaginam, eu tento, tento, quem tenta, através de vários meios, não consegue, mas estamos avançando aí, é provável que a gente faça, num tempo até não longo, essa entrevista, tá bom? Só para deixar todos vocês avisados. Agora, o cerne da questão, é que isso me trouxe, mas muita, muita, muita preocupação, é mais uma vez uma coisa ridícula, que eu fiquei observando o cercadinho, o cercadinho lá do Bolsonaro, tal, e lá no cercadinho do Bolsonaro, que eu até brinquei, falei que alguém de antropologia política podia sugerir, orientando no mestrado, doutorado, fazer lá uma visita, ficar acompanhando, entrevistar os fanáticos que vão lá, que são os pobres coitados, não é da dó, né? E olhar o Bolsonaro e estudar aquele entorno, tem uma mangueira que fica caindo mangue toda hora, é um, olha, vale a pena, tem aqueles capangas que ficam atrás do Bolsonaro, que são cangaceiros, o Bolsonaro com aquele cabelo tingido de acaju, que é patético, aí fica três cores, tentando fazer cara inteligente, ele é um homem com sérios problemas cognitivos, a gente percebe, não consegue articular e entender os problemas de governo, por isso que nós muitas vezes não podemos exigir do Bolsonaro o que ele não pode dar, ele é um homem limitado, tem 500 palavras no vocabulário, temos de reconhecer isso, você não vai querer que ele seja um rio barbosa, ele tem 500 palavras, você não vai querer que ele consiga explicar uma questão de governo, hoje ele tentou falar, se esforçou para falar sobre precatórios, e começou a falar das professorinhas, das professorinhas, eu fiquei pensando comigo, mas o que é que as professorinhas têm a ver, o que ele está querendo dizer com isso? Estava difícil, eu estava com dificuldade até para entender o que ele estava querendo falar aquilo, quer dizer, das professorinhas, os precatórios, quer dizer, primeira forma depreciativa, o que mostra o ódio que ele tem ao conhecimento, ao estudo, é um belócio, é um homem limitado, próximo, eu acho, o doutor Miguel Hale Jr., uma entrevista há cerca de um ano ao meu canal, podem procurar, sugeriu que ele fosse interditado, judicialmente, eu acho que se tivesse uma junta, tenho certeza que ele seria interditado, então, ele não entende o que é as precatórias, aí a solução que ele apresenta é patética, ele não entende nada, e no meio daquilo tudo, um fanático nazifascista, a gente não sabe quem é, porque a imagem está focada no Bolsonaro, fala do Hitler, começa a falar do Hitler, você vê aqui, referência excelente, começa a falar do Hitler, e aí você já, opa, opa, e aí faz referência, é difícil entender, porque eles também têm problemas, sabe, os fanáticos, têm sérios problemas, eu acho que ali o Lombroso, se fosse estudá-los, já tinha um laudo na hora, né, o Cesare Lombroso, aí fala alguma coisa de Hitler, nacionalismo, amor à pátria, algo do gênero, que eles têm dificuldade de construção, poucas palavras, e o Bolsonaro começa a se referir, não critica a questão do Hitler, por quê? Porque no fundo ele é nazista, é aquilo que eu sempre disse, tantas vezes, é que ele não entende, ainda bem porque é preguiçoso, é um andrião, ele não leu os teóricos do nazismo, nem os teóricos fascistas, senão nós estaríamos em situação extremamente difícil, e a caterva também, general Helena, ainda bem, o general Helena está procurando as caravelas, em Rondônia, que trouxeram as pedras de Portugal para construir o forte, o príncipe da beira, grande gênero do exército Branca Leone, né, porque isso não é exército brasileiro, isso é exército Branca Leone, então, o sujeito falou em Hitler e o Bolsonaro, não contradiz, e disse o seguinte, é, eu sou a favor outra vez de educação morais cívica, vamos criar educação morais cívica, e você fala, epá, epá, opa, né, como diria Walter Dávila, o grande, epá, o sinfrone, opá, o que é isso? Então, ele associou na cabeça dele, com todas as limitações, a importância daquela ideia da propaganda nazista, não é acidental, tudo aquilo que já aconteceu na cultura, lembra? O cidadão que imitou Goebbels, plagiou Goebbels, toda aquela estrutura no texto e na construção da imagem, tudo aquilo, não é acidental tudo isso, aquelas declarações todas que nós já conhecemos, conhecemos os bolsonaristas nazistas, né, semana passada nós tivemos aquele momento, que só eu fico insistindo, porque ninguém mais fala, né, ninguém mais fala, de um elemento que diz que, para solucionar a crise econômica brasileira, ele devia fazer como a Alemanha nazista fez, olha que gênio, mas o cara é muito, primeiro, a Alemanha não fez nada daquilo, porque no pós-guerra é o plano Marshall, que reconstrói a Alemanha, né, mas dentro das limitações cognitivas dos fanáticos, né, aí ele disse o seguinte, olha que coisa bonita, não aconteceu nada, hein, as pessoas já esqueceram, ninguém falou nada, aí dá para identificar, porque tem nazista bolsonarista de origem judaica, infelizmente, né, que dão grana, né, o que que ele falou? Ele falou assim, vamos matar todos, olha que absurdo, meu Deus, vamos matar todos os judeus, isso, e aí roubar todos os seus bens, aí nós resolvemos o problema econômico do Brasil, o problema econômico do Brasil, de acordo com o nazista, né, e foi assim que a Alemanha fez, diz ele, primeiro não foi nada disso, segundo é uma leitura, que sem putos problemas econômicos, no pós-primeira guerra nazista, a gente entenda, né, especialmente a partir da crise de 29, aos judeus, aí é isso, isso é o Hitler, isso é o Minha Vida, isso é o judo internacional do Ford, né, o Ford, vocês não imaginam, isso é os protocolos dos sábios do Sião, por aí vai, em uma ampla literatura, que imputava essas crises, isso aconteceu tantas coisas na Europa Oriental, quantas vezes, os pogumos, que você tinha os ataques, né, épocas de fome, de crise, de seca, de tensão social, atacavam os bairros judaicos, destruíam, roubavam, estupravam as mulheres, tudo aquilo, então, foi falado isso com a maior tranquilidade, mas não é acidental, porque hoje, de manhã, no cercadinho, lá da Alvorada, que vale o estudo antropológico, já até sugeri, isso se repetiu, e o Mandrião falou, vamos colocar a educação, morar em círculo, e pior, citando o Correio Brasilense, porque eu só leio aqui toda a imprensa, né, Correio Brasilense, o blogueiro Alain Santos, foi convidado por uma rádio, nessa segunda-feira, para comentar o pedido de extradição, expedido pelo ministro Alexandre Moraes, do STF, contra esse cidadão, esse elemento, desculpe, durante a entrevista, o blogueiro chamou inúmeras vezes, o ministro Alexandre Moraes, de psicopata e tirano, durante uma hora, psicopata e tirano, é um tirano que está fazendo o que quer, acusou esse cidadão, continua o Correio Brasilense, ao comentar sobre decisões monocráticas do Supremo, Alain dos Santos, afirmou que a própria situação está no colo do ministro, que nenhum outro pode interferir, fez considerações absurdas, porque é um desqualificado, né, e disse o seguinte, está tudo no colo do Alexandre Moraes, ele está gostando disso, todo psicopata gosta de achar que tem poder, isso em rede nacional, tudo normal, sabe, só eu estou falando, tudo normal, né, nenhuma autoridade toma providência, olha onde se vai acabar, aí continua, em outro momento da entrevista, quando perguntado sobre a forma como é retratado na imprensa, eu estou citando o Correio Brasilense, Alain acusou os colegas de profissão de desonestidade, dois pontos abre aspas, se você citar um único jornalista que é capaz de debater comigo, você vai entender, porque eles me odeiam tanto, eles têm medo, têm horror, que gênio, o Brasil, o mundo não conhece esse gênio da raça, um tal de Alain dos Santos, aí continuou, burrice maliciosa, só tem canalha, foram outras ofensas proferidas pelo bolsonarista contra jornalista, e tudo normal, ninguém fala, tudo pode, tá, aí, aí, aí vem o, o mesmo jornal, o Correio Brasilense, em 21 de outubro desse ano, a Xene Moraes determinou a prisão preventiva, de Alain dos Santos, além disso, o ministro ordenou, que o Ministério da Justiça iniciasse imediatamente, claro, o processo de extradição, no início de novembro, o pedido de extradição chegou aos Estados Unidos, está sendo analisado, a extradição, os frequentes ataques de Alain dos Santos aos ministros do STF, são o motivo de um dos dois inquéritos, que o blogueiro é alvo na corte, corte é o Supremo Tribunal Federal, né, o segundo é sobre a produção e divulgação de fake news, pelo aliado do presidente Jair Bolsonaro, hoje o extremista Moraes nos Estados Unidos, está com visto de turista, vencido, visto de turista, vencido, sendo procurado pela Justiça Brasileira e Interpol, aí eu falo para vocês e pergunto a vocês, isso pode? O sujeito está visto vencido esse problema dos Estados Unidos, ele é procurado pela Justiça Brasileira, pela Interpol, tem um pedido de extradição, ele ataca, chama de canalha, o ministro Alexandre de Moraes, de psicopata, e tem uma hora em rede nacional, vamos chamar assim, quase, por internet, por todos os meios aí, de atacar a instituição, a Suprema Corte Brasileira, o ministro da Suprema Corte Brasileira, atacar a Constituição, e ao fundo, de um lado esquerdo, esquerdo dele, direito de quem vê, tem a bandeira norte-americana, aqui, e do lado direito dele, esquerdo de quem assiste, tem a bandeira do Império do Brasil, eu presumo que seja a bandeira do Império, olhei só a imagem um pouquinho, e nem quis, eu falei, não, não quero ver essas coisas, não, isso aí faz mal, agora era tudo ensaiado, tudo planejado, não foi uma coisa de, tinha uma hora, olha, agora fale, não, 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 foi tudo planejado, tudo colocado, as bandeiras ali, tudo encenado, as perguntas, tudo, 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 o ataque às instituições, o ataque viu, a Suprema Corte Brasileira, que nos defendeu do golpe de Estado, estava sendo planejado pelo bolsonarista, e seus criminosos, que são criminosos, porque são marginais, marginal em relação à lei, ao ordenamento legal, e a Constituição Cidadã, em 1988, chama o ministro de canalha, chama várias vezes o ministro de psicopata, e o que vai acontecer? Vocês estão percebendo a sucessão? Eu queria saber o que é que vai acontecer. Numa semana, defende o holocausto, holocausto, como solução da crise econômica. Hoje, pela manhã, apoio a Hitler, lá no cercadinho, e a educação moral e cívica, ele nem sabe, dentro da sua deocidade, entre aspas, porque tem um pessoal que não entende, ironia, aí voltamos ao Walter Davies, seu personagem, você precisa explicar as piadas, quando eu falo mandrionismo, é gozação, tem gente que não entende, sabe aquele cara que você precisa explicar piada, igual o Sinfrônico, grande personagem do Walter Davies, você entra lá, uma saudade que eu dava, rezada e tal. Então, de manhã, a defesa de Hitler, porque o fanático, a gente não sabe quem é, fala, e ele fala, o Bolsonaro em educação moral e cívica. Horas depois, um sujeito faz um ataque à Suprema Corte brasileira, ao ministro da Suprema Corte, às instituições, mete uma bandeira dos Estados Unidos, outra bandeira do Império, do Brasil, não tem bandeira brasileira ali, me parecia ser a do Império, e há um sujeito que está sendo procurado pela justiça brasileira, pela Interpol, e tem o vício de turista vencido. Portanto, ele se é preso, a gente sabe como é que funciona. O cara é preso, só ajuda a qualquer coisa, você expirra a ser preso, tem coisas terríveis lá. Como é que um sujeito, nessas condições, está levo, livre e solto? Porque você, ao dar voz a ele, você está coonestando o crime. Isso não é liberdade de imprensa, isso não é artigo 220, não. Não, 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 não. Então, eu fico assistindo tudo isso e falo, olha, nós estamos caminhando para uma situação terrível. Eu citei o caso da visita a Catar, Ibarém, Dubai, Catar, tudo ditaduras, ditaduras sanguinárias, e falei daquela ligação perigosa. Tem brasileiros lá, perigosíssimos. Tem um deles que coloca a postagem do Himmler, nazismo outra vez. E estava lá, juntinho do Madreão, numa foto, juntinho do Madreão. E esse pessoal ligado, gente perigosíssima, que contrata mercenários, lutando na África Negra, infelizmente, as guerras civis. especialmente, na República Centro-Africana, que foi, era a República Centro-Africana, depois virou o Império. Eu lembro, na época do Bocassa, que resolveu deixar de ser ditador e virar numa república, e virar imperador, colocava os cadáveres dos seus inimigos, enchendo a geladeira, ia mostrando e tal. Até aqui, na biografia que eu tenho no Degol, em certo momento, é a questão do Bocassa, ainda, quando era ditador na República e tal. E agora voltou, já faz algum tempo, República Centro-Africana, e lá tem muitos mercenários. Então, eu estou olhando para 2022, para outubro, e com muita preocupação, mais muita preocupação. Por quê? Nós precisamos ter um excelente processo eleitoral, porque vivemos uma crise terrível aqui, o que o país está passando. Nossa, recessão, curtíssima, só, 2015, 2016, recessão, fobiano pior da história do Brasil republicano. Aí tivemos um crescimento tímido, de 1,3, 1,2 e 1,7 entre 2017 e 2018 e 2019. Em 2020, menos 4,1. Esse ano, estima-se menos 5 positivo, no caso, alguns falam em 4,7, e o ano que vem, fala-se outra vez, a reação de menos 0, o economista chefe e tal diz isso, menos 0,5. Ou seja, não é possível, você faz um recorte de 2015 a 2021, num espaço tão curto de tempo, e 2022 vai para chegar até essa projeção, é muito preocupante a situação. E vão criar um clima de guerra civil. Aqui. Essa defesa do nazismo, que agora virou moda, né? E eles usam, tal qual os nazistas fizeram com a Constituição do Weimar, para destruir a República de Weimar, usavam a Constituição de 1919, alemã, tão importante. Eles fazem a mesma coisa que a nossa Constituição de 88, usam tudo, eles odeiam a Constituição, odeiam as instituições, mas usam para propagar o nazismo e a destruição das instituições. E de concessões públicas, rádio, TV, isso não pode. Há um silêncio de todo mundo. O Ministério Público fica em silêncio. Eu não sei o que acontece conosco. Aqui não. Aqui nós falamos. Eu sempre brinco, o canal da memória, o canal da história. Aqui nós não esquecemos os que violam a lei, né? E são tantos. Os que têm ódio ao Estado Democrático e Direito. Porque nós somos defensores ali, incisivos, radicais do Estado Democrático e Direito. Da democracia republicana. Das conquistas que tiveram pela Carta Cidadã de 88, né? Isso é como diz o doutor Lys. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Os bolsonaristas são traidores da pátria. Esses aí que insuflam o rasgar a Constituição. E eu não sei. Eu estou assistindo tudo isso muito preocupado. E estou alertando aqui, hein? Sem nenhuma da ideia de teoria da conspiração. Não. Mostrando fatos que se repetem. é necessário dar um basta. E dar o basta porque determina o ordenamento legal. Instrumentos não faltam. Agora, até quando vai ser isso? Essa propaganda. Esse trabalho de solapar as bases, a estrutura do Estado Democrático e Direito em concessões públicas. Repetindo, atacando, atacando. Até quando? Muitas vezes, quando você vai resistir, já é tarde, hein? A história tem exemplos disso no século XX. Se você gostou dessa e de tantas outras lives do meu canal está entre os 645 mil inscritos, muito obrigado, muito obrigado mesmo. Diga para o canal um amigo, um amigo. Canal do YouTube, Marco Antônio Vila, diga para ativar as notificações, coloque like no que vocês gostaram e utilize, como vocês muito bem fazem, olha, o engajamento que vocês têm é fantástico nos comentários. Muito legal, mas muito obrigado, muito obrigado mesmo. Nós criamos o clube, está escrito assim, seja membro, clique lá, tem duas formas, é um conteúdo material exclusivo, que nós produzimos durante a semana e colocamos ali no clube. Tenho certeza que vocês vão gostar, eu gosto muito, estou gostando muito de fazer, vou procurando coisas originais e vou postando lá para vocês. Lembro também que no Twitter vocês podem me seguir pelo Vila Marco Vila, Instagram, arroba, Marco Antônio Vila Oficial e na plataforma de cursos www.cursovila.com.br vocês encontram todas as informações sobre os três cursos que estamos oferecendo, ou seja, História Política das Constituições Brasileiras, História da Doutora Militar no Brasil, que é fascismo, www.cursovila.com.br E por fim, lembro, 13 de dezembro, segunda-feira, a partir das 17 horas às 5 da tarde, na Livraria da Vila, não é o lançamento do livro do Vila, poxa, que originalidade, fantástico, o lançamento do meu livro lá no Shopping Higienópolis, tem forma de chegar via metrô da Praça Marechal, tem os ônibus que descem para quem for de transporte coletivo, a Avenida Angélica ali pertinho, tem também em Fodicá, muito lugar para estacionar na região, etc, etc, o meu livro é O País Chamado Brasil, A História do Brasil do Descobrimento ao Século XXI, espero encontrá-los lá, tá bom, aqui em São Paulo no dia 13 de dezembro. Nos encontramos então amanhã, até! Até! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho